Sai daqui! Campada de cão! Sai! Meu filho não deve nada a ninguém! Paz do de cão! Praga do inferno! Guerra do inferno! Essa campada do inferno que vem acabar com todo mundo! Essa guerra do inferno! Meu filho não deve! Essa praga de cão! Do inferno que vem acabar com todo mundo! Essa maldição do inferno tem que acabar! Meu filho, esse menino não deve nada a ninguém! Todo mundo conhece ele! Paz do de cão!